Estamos no ato nacional em prol da Guarda Compartilhada aqui em São Paulo. Mães e pais que lutam contra a alienação parental estão aqui reunidos com o deputado Arnaldo, que foi o autor da lei. Nós conversamos há pouco com ele. E tem um avanço ainda muito grande a ser feito, que é o judiciário acatar todos os dias os tribunais a Guarda Compartilhada, pelo fim da alienação parental. Guarda Compartilhada! Já! Guarda Compartilhada! Já!